Olá pessoal, aqui é o Diego de Anil e hoje eu vou mostrar como fazer modelos de alto relevo utilizando o emboss da ferramenta ClayWoo. Então confere aí na sequência como que a gente faz para criar esses detalhes de forma bem rápida. Então a ferramenta que nós vamos utilizar hoje é o emboss do ClayWoo. É uma ferramenta para se fazer detalhes pequenos, mas com bastante precisão, sem exigir muito tempo de modelagem. Então sem demorar muito eu vou fazer aqui uma base cilíndrica que nós vamos utilizar para fazer uma moeda. Bom, então essa ferramenta que nós iremos utilizar aqui no ClayWoo é uma ferramenta para se fazer relevo e que ela fornece diversas opções para você trabalhar de forma rápida e ter bons resultados. É uma ferramenta bastante interessante que o ClayWoo oferece, que acaba sendo uma das vantagens em utilizar ele, ao contrário do TSP Line, que não possui essa ferramenta. Então inicialmente aqui eu já criei um cilindro e minha ideia é fazer uma moeda. Então o que eu vou fazer aqui, depois de ter criado esse cilindro, vou dar um offset de 2 milímetros. Minha cena está em milímetros. Eu tenho essas duas partes selecionadas e agora eu vou utilizar a primeira ferramenta, que também faz parte do ClayWoo. Aqui na aba é emboss. Lembrando que vou clicar no botão direito se você não encontra do outro bar. E vou ter aqui a parte de emboss. Primeiro eu fiz aqui, Raster to Vector. Ele vai rasterizar uma imagem para vetor. Então ele vai converter essa imagem em linhas. Então você pega uma imagem de preferência preto e branco e converte ela para linhas exatamente como você faz em programas de vetor, como CorelDRAW ou Illustrator. Então eu vou clicar aqui, nessa área, que ele sempre abre uma janela aqui do ClayWoo. Clicando aqui, eu vou dar um load nessa minha imagem do Rhinoceros. Ela vai carregar bem grande. E a primeira coisa que eu faço é clicar nessa lupa, que ele vai fazer uma prévia da imagem, de como que vai ficar essas linhas. Eu posso alterar alguma configuração aqui. Se estiver muito complexa, eu altero a configuração e clico na lupa novamente. Ele vai fazer o processamento. E eu posso clicar em aceitar. Feito isso, eu vou ter aqui a minha imagem completa. Então eu vou deletar aquilo que eu não vou utilizar. Só vou manter a imagem do Rhinoceros aqui. Seleciono, eu vou inverter aqui para selecionar. E eu vou colocar essas linhas dentro desses meus círculos. A parte de dentro. Lembrando que isso é uma moeda. E eu vou fazer os relevos aqui de forma diferente. Feito isso, está pronta essa parte. Agora eu vou iniciar o trabalho com o Emboss. Clico nesse primeiro botão. Ele vai abrir uma janela. Vou dar um novo projeto aqui. E ele vai abrir essas opções. Dentre as diversas que eu tenho, eu poderia usar aqui a simetria. E ele vai projetar da mesma forma para baixo. Eu poderia fazer com espessura. Ou eu poderia fazer com uma malha. Ou superfície. Ele ainda tem a opção aqui de imagem. Para trabalhar também da mesma forma que eu fiz. Então aqui eu preciso colocar essa área dentro da minha moeda. Então se você tiver com valores diferentes, você ajusta. Para ficar próximo aqui do seu desenho. A resolução é relativa. Então você pode colocar de acordo com cada projeto. Vou colocar aqui em 800 mil pontos. Ou eu posso colocar aqui em 1 milhão de pontos. Marca a opção Delete Base. E vou utilizar o Core. O Core ele vai fechar a parte de baixo. Vai me dar um relevo acima do nível 0. Então já fica um certo acabamento. Vou colocar aqui uma outra cor de material. E vou aplicar. Feito isso, ele vai criar uma nova aba que eu vou começar a trabalhar. Então eu seleciono aqui, nova operação. Então vão servir diversas operações. Primeira coisa, eu vou definir o limite desse contorno. Então eu seleciono e seleciono essa linha. Vou clicar com o direito ou dar um Enter. Ele vai criar esse gizmo aqui para mim. Eu posso controlar como que vai ser a aparência desse perfil. Após eu fazer a alteração dele aqui com esses dois gizmos. Eu posso clicar em Update ou Refresh. E ele vai atualizar o meu modelo. Então você já pode ver que ele deleta o restante do quadro. Inicialmente ele vai manter aberto a parte de baixo. Mas quando eu finalizo, ele também vai tampar esse modelo. Feita essa primeira operação, eu adiciono uma nova operação. Nessa segunda operação, se eu desligar aqui, por exemplo. E não visualizo nada. Ou eu posso não visualizar individualmente. Se eu clicar aqui, eu tenho que atualizar. E ele vai esconder. Atualizo novamente. Clico para esconder tudo. Seleciono. Clico para selecionar as linhas. E seleciono essas duas linhas aqui. E ele vai criar um novo gizmo. Eu vou colocar aqui. Uma espessura diferente. E vou dar um show, mas com Refresh agora. Então o que ele vai fazer? Ele vai adicionar esse relevo que eu coloquei aqui. Combinado com o primeiro. Então eu já tenho um relevo menor na parte de dentro. Então isso aqui já foi uma operação bastante interessante e fácil de fazer. Próxima operação. Vou desligar novamente. Vou adicionar uma nova operação. E vou adicionar as linhas de dentro. Feito isso, eu vou clicar um Enter. E novamente ele cria um gizmo. Se eu quiser mudar esse perfil, eu clico aqui. Eu tenho algumas opções genéricas. Eu posso clicar aqui. E alterar o tipo de perfil. Então eu vou pegar um pouco chanfrado aqui. Profile 005. Clico duas vezes. Vou mover aqui para atualizar. E ele vai alterar esse meu perfil. Vou dar um update aqui. Refresh. E esperar ele finalizar a operação. Após sinalizar, eu já consigo visualizar essa minha peça. Então é um tipo de operação. Que em certas situações de modelagem. Ficaria mais difícil. De fazer uma extrusão com o Fillet. Então quando você utiliza desse recurso. Fica mais fácil. Você completar a sua modelagem. Por fim eu posso adicionar uma nova operação. Só que dessa vez eu vou clicar. Aqui no tipo de operação. E vou utilizar o Smooth. Quando eu trabalho com esse tipo de operação. Eu posso configurar. Esse meu gizmo controla o tamanho com a intensidade. Eu posso passar aqui ó. Clicando com o mouse. E fazendo a suavização dessas partes. Então eu vou dar uma suavizada em geral. Principalmente nos cantos. Onde ocorrem as emendas. Para não ficar serrilhado. Se você quiser remover esse serrilhado. O ideal é aumentar a resolução. Lá no começo do projeto. Ele vai ficar mais fácil. E você fazer alguma edição. Ou até mesmo essa limpeza. Feita pelo Smooth. Lembrando que esse aqui é um objeto. De 4 cm. Então. Certos detalhes podem ser. Que não fiquem tão perceptíveis. Então por esse motivo é importante. Não. Focar em detalhes. Que talvez não apareçam. Para mim esse caso aqui está completo. Vou finalizar. Posso clicar aqui. E ele vai desligar. Esse pincel. Vou aceitar aqui essa opção. E meu modelo está finalizado. Vou clicar em aceitar aqui. Ele pede para atualizar. Então vou atualizar novamente. Esperar finalizar a operação. E aceito esse meu objeto. E agora eu só preciso aguardar. A finalização dessa operação. Que ele vai criar. Uma nova mesh. Nesse modelo. Depois de finalizar a operação. Essa é a parte em que ele vai reduzir. O número de vértices. No meu modelo. Então é interessante. Eu reduzi bastante. Aqui eu tenho aqui o número de faces. 625.000. E vértices. Então aqui ele não vai reduzir muito. Eu vou fazer uns testes. Vou reduzir 50%. E ver como que fica. Esse modelo final. Olha. Ele reduziu 50%. Sem alterar muito a malha. Eu posso ver aqui que os triângulos começam a aparecer. Mas que para o meu caso. Não é problema. Esse tipo de detalhe. Dificilmente vai aparecer. O meu modelo. Se for para rendering. Você deixa sem reduzir. Se for para um caso de impressão 3D. Uma impressora de detalhe médio. Isso aqui. Vai entrar tranquilo. E não vai aparecer nada. Então é importante você sempre ver. Qual que é a finalidade do modelo. Vou aplicar. 50%. E esperar. Ele criar a minha malha. Malha finalizada. Eu já consigo ver aqui. O aproveitamento. Do planar que ele faz com a mesh. Eu tenho o meu modelo finalizado. Com o tampo. Na parte de baixo. Então essa é a ferramenta em boss. Ela é bem interessante para se trabalhar. Com esse tipo de modelo. Se você quiser fazer algum tipo de detalhe. E aproveitar alguma imagem. Você consegue fazer. Sem perder muito tempo. Eu consegui fazer isso aqui em 10 minutos. É claro que se o modelo for mais simples. O desenho no caso for mais simples. Eu poderia modelar. Utilizar o extrude. E posteriormente dar um fillet. Mas em algumas circunstâncias. Você não vai conseguir. Dar fillet. Porque. A medida mínima pode ser menor ou maior. Então pode dar alguns erros. Então com esse recurso. Você consegue finalizar. O modelo de forma rápida. E de forma funcional. Então lembre de se inscrever no canal. Dar um like. Clica no sininho. Para receber. Novos e-mails. Com novos vídeos. E notificação. Se tiver alguma dúvida. Do Cleio. Ou do DSP Line. Coloca aí nos comentários. Que a gente vai conversando. Um grande abraço. E até a próxima. Se você quer aprender a rinocera. De forma completa. Do básico ao avançado. Não deixe de conferir. O curso da 3D1. Não deixe de conferir.